Fala aí galerinha, beleza? Vamos aí pra mais um dia aqui em Friburg Menina é morta pro raio Vamos ver quais são os problemas de agora Quantas baixas a gente vai ter hoje Turno B Pocahontas não vem trabalhar hoje Cansado não tá mais Estou cansado demais Já estamos ruim de investigação Vamos ficar desfalcados Bora lá pro nosso turno B Não mano, esse bicho parece que é zarulho Bota um Beto Cadê um Beto pra gente relaxar hoje Não Não Aí Tá vai Aquilo que ele tem que querer nesse aí vai esse mesmo então Tá Protesto de negros Um alí federal proíbe reuniões públicas perto de edifícios municipais Os negros estão planejando protestos para hoje Essa é uma ameaça direta à vida do prefeito Jorge Limita Ah mano, eu não vou usar força não hein Senão vai dizer que a gente agrediu os caras porque eram negros Tá Nosso salário aí Ganhamos um aumento Posso contratar mais um policial Olha já vou contratar isso aqui que é bom hein Nível 400 Vá pro turno A cara Ainda tem mais duas Tem mais algumas vales Protesto do negros Caraca, cerca de 100 pessoas cercaram a prefeitura Você precisa enviar quatro dos agentes A sua ato e o camburão Mandar os melhores né velho Nem todos porque a gente vai precisar de algumas pras ocorrências Proteção Jack, o prefeito Jorge está se favorecendo com a distorção da lei Na verdade a lei federal permite eventos públicos perto de edifícios municipais Prefeito safado velho Provas, contas Ah prefeito, aí vai ser problema seu cara A gente tá vendo um relacionamento bem né Se eu recusar vai ser ruim cara Podemos plantar alguma coisa ilegal no armário Eu não mano Eu não vou fazer esse favor pro prefeito não cara Fique com o raiva se quiser Também não vou gastar 20 mil não Ó Vamos contratar mais um detetive Só tem detetive ruim Mas vai um detetive provisório Contratar pro B Aprimoramento da SWAT Vou melhorar a eficiência Boa O prefeito tá bonzinho né Agora ele vai ficar puto Provavelmente não vai ajudar a gente mais durante cinco dias aí Mas tranquilo Parte da máfia Problema doméstico Acabamos de receber um chamado de uma senhora idosa Ela está preocupada com o choro de um bebê e gritos que estão vindo na casa do vizinho Tá Mandar um bom E um ruim Reprimir o protesto com violência Não Dessa vez eu não vou entrar em uma fria não Como eu me ferrei com a promotoria no protesto das feministas Vai sem violência Que se lasca o prefeito dessa vez cara Tumulto Torcedor de futebol começa uma briga enorme no estádio Caramba Tamo sem a SWAT Vai vocês dois É o que tem Ó 350 Serve né Tô no A ou B Vai pro B Eu só quero policial acima de 300 agora Estão precisando de apoio no estádio Estão precisando de apoio no estádio Ah não, tá tocando o Beethoven Parece pelo menos né E a briga no estádio cara O homem de fumaça foi detonado no estádio inteiro As pessoas estão Estão se espancando impiedosamente Usar a grana lacrimogênea Entrar na multidão armada com o Taze Não cara Senão os caras vão tomar Mete lacrimogênea Não é só que o Taze Eu já estava fazendo muito tempo que um agente não morria né Deu merda hein Um agente morto e um civil morto Perdemos um recruta cara Faz mal não Já vamos contratar logo um bom aí Um agente 200 Vai mano Você vai entrar no lugar dele aí Turno B Vai servir pro lugar dele Nossa cara Mas já fazia tempo já hein pessoal Já há várias épicas aí Que a gente não tem uma morte em serviço A gente não perdeu um recruta A gente não perdeu um recruta Boa Por enquanto vamos melhorando os que já temos né Não esquece de deixar o like aí pessoal Compartilhar o vídeo Se inscrever no canal Que não é Confira Todos os episódios Que nossa série está muito bacana cara Esse jogo aqui é muito legal Tá vamos lá vai Vamos ajudar os Sanders A máfia de Fribourg Vandalismo Aposentado Samanta estava olhando pela janela Quando vi dois garotos quebraram a janela Tá vamos andar esses dois Acho que não vai ter problema Ó o prefeito puto Porque a VT Jack Você jurou servir a cidade O prefeito ficou puto aí Porque a VT não reprimiu o protesto com violência Bom Mas por enquanto acho que ele não vai cortar nada não Porque foi só um favor que eu não cumpri né Agora se for dois favores seguidos aí já é outra coisa né cara Ele corta nossos pedidos aí Ó o Sanders fazendo merda né velho Vamos lá vai Boa A máfia vai intimidar Nossa isso aqui é muito bom cara A máfia vai intimidar um membro do comitê Antes da audiência na promotoria Mas 35 cara Esses negócios é bom pra fazer Mas lá pro final do jogo Quando ele estiver com muita grana né Quando estiver perto de se aposentar Nada 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 Encerrar o dia Bora lá Bora lá pro dia 27 cara Declarar como um morto né Não vou atrasar a papelada não Dia 27 Brinquedo de pelúcia comprado São tóxicos O prefeito está insatisfeito com o departamento de polícia Só que o nojo dele não protege Mas se eu descesse o cacete lá no Nos negros A gente ia se ferrar com a promotoria A gente ia ser acusado de racismo E o bicho ia pegar Ontem eu estava tirando o lixo E acabei pisando sem querer Em uma moita de era venenosa Vai lá peça Vai Pode ir mano Vai Esse encosto Vou botar o do piano Cadê o do piano? É o azul Tá Não era esse Era pra clicar no do lado Mas enfim Tchau Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto